Olá, olá turminha, alô, alô, quentias, hoje a gente tá aqui nesse jogo que a gente não sabe o que é, mas tá tipo, os jogos, ele fala, sejam um herói, então, é, vamos ver se a gente vai ser um herói, mas antes, se inscreve no canal, dá like, por favor, eu te amo muito vocês, então bora lá, bora lá gente, tá, então, como que a gente vai fazer? Ok, eu acho que a gente tem que subir, subindo, é, subir aqui, aí, escadas, ou nesses números, não, ok, tá, eu não entendi, tá, então, ui, o que, ui, ah, tá, então, ok, a gente começa aqui, ó, a gente começa aqui, vem cá, vem cá, subindo de volta, ah não, caí, eu já vou começando, uh, não, 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 não Não dá pra passar, alícia lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo, aqui ó, a gente tem que começar no zero, tem que, ó, vem, aqui ó, no zero, isso, já tô indo, ooh, ok, pá, então, e agora? Até agora não tem nada Uh 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 Uh, pulamos, ok Que legal Conseguimos Nossa, vai sempre mais alto Ai, nossa Calma aí, eu vou te ajudar Vai, sobe na minha cabeça Vai, sobe na cabeça da menininha Vai Começou a subir Ah, você conseguiu, vai, vai, vai Agora tem que, agora sobe na cabeça Pronto, gente, eu ajudei vocês Ajudou? Agora eu vou te, vai Agora sobe na minha cabeça A menina já subiu Calma, gente Consegui, eu sou um herói, gente Eu tô salvando as pessoas Vamos, quem vai subir? Ajudando aqui Consegui já, no próximo Já vim pro próximo Gente Ok, já tá, aqui Meu Deus A gente ainda tá conseguindo um pouquinho Um pouquinho Já tá tudo ótimo Meu Deus, ainda falta um pouquinho Ah, né, claro Quem vai subir? Ah, tem mais gente Mais gente Mais gente Mais gente Vai, vai, vai Vamos, vamos Ó, a gente tá ficando mais alta ainda Uhul Vai, menininha Vai, menininha Tudo tá conseguindo, né Vai Vai, menininha Alguém já foi? Já foi, né Consegui Bora Vai, vai Sobe, gente Sobe na cabecinha Sobe Ok, agora vai Minha vez Vai, consegui Vamos, vamos, vamos Vamos, pessoal Tá Uma menina conseguiu Nossa, que bom, hein Tá, vamos, vamos, vamos Vamos Uhul Cadê? Tem mais gente aqui? Tá aí agora Sobe Ah, agora terminou Terminou agora Terminou Um Sem Ah, não tem mais Sem zona Vai gente, alguém sobe, por favor Vamos, gente Sobe, alguém subiu? Nossa, o menino devia estar no 3 Mas ele tá aqui no 0 Oh, ok Tudo bem Ah, não Cai pro outro Ah Uhul Quem vai subir? Ui Não, quem vai subir? É sério Gente, vai Uhul 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 Vamos, vamos, vamos 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 Sobe, sobe Conseguimos Tá, agora sobe Eu já tô aí subindo Tô também subindo Só subindo Vamos, vamos, vamos Nossa, ainda falta Vamos, vamos, vamos Sobe E dá pra não cair Dessa vez você Caiu? Só porque você descaía Aí o pessoal quase caiu Ah, agora a estrela Vou esperar a Laís, né? Vamos lá Tem um estrelona aqui Tá Vamos lá Uma estrela Vamos pegar Agora a gente pode ir pra um Eu não peguei Não, sabe? Não tô pegando estrelas Ah, peguei! Cuidado que vai pra cima Ah, tá aí Mais tarde Mais tarde, não? É, ok Tá, agora Eu tô aqui com uma estrela, minha gente Eu já mudo Pfff Não é verdade, Laís Ok, aqui no 1, ó Agora vai Vem aqui no 1 Eu não tô conseguindo não entrar Pronto, entrou Nossa, não entrou Gente, o que que é isso? Ah, não Entrou Ah, nossa, me deu um susto Vem, é pra cá Não, pra cá Vem, é pra cá Sim, eu sei Gente, meu Deus Meu Deus Tá, só sumir Plano, plano, plano Plano, plano Tá, eu vou te ajudar, menininha Pronto, ajudei Vamos, menininha Vamos Consegui Consegui, gente Ai, não E vocês? Vamos apertando aquele botão Qual botão azul? Aqui não tem nenhum botão, Alícia Tem sim Lá no final do... Ah, não Não, Alícia Eu é bem... Pronto Descanta Descanta Subiu de volta Consegui Ai, nossa, Alícia É um pró aí Tá, vai Eu subi de novo Não, 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 não Não, não, não Dessa vez é eu Gente, eu Eu, eu Zitia Ô, menino Ajuda aí Bora, Alícia Aqui Num botão Mas não tem nenhum botão Você tem que ver Tá aqui, Laís Ah, tá Meu Deus, Laís Você tem que ver Ai, nossa Vai, pula Uhul Nossa, fica aqui Consegui Tá, gente Por favor, me ajuda Por favor, gente Cadê você? Eu tô ainda aqui Onde? Lá embaixo Lá embaixo É, embaixo Eu te ajudo Eu te ajudo Calma É lá embaixo, né Ah, ali tá você É esse daqui, eu acho Esse daqui Pronto, vai Sobe Pronto Ajudei, gente Sou o herói aqui Eu vi esse menino Não consegui voar Ah, não, 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 não Eu voltei, Laís Hum? Eu voltei Que isso? Eu voltei Eu também Vai, sobe Subi, Alícia Eu vou te ajudar Gente, aqui não tá dando certo não Sobe Calma, tchê Querida Querida, já tá ficando com raiva, querida Eu tô ficando com raiva Porque você sempre tá aí Pronto Tá, agora você pode Vai, sobe aqui em cima Sobe aqui em cima E você? Aham Você não queria subir? Bora, pula Sobe Sobe Não Não Vai, 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 vai Sobe, tchê Subi? Não 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 Vai, sobe Tá, vai, sobe, sobe Sobe Aham Você pode ir Ah, filha Agora ainda vai Calma Bora, tchê Consegui Consegui Pode Pode ir Vamos botar pra outras pessoas Mãe, eu tenho lá uma pessoa É verdade Nossa Me ajuda aqui Ai, se não Pode ir Eu não vou te ajudar não Eu que vou subar Eu que vou subir Subiu Eu que vou subir Não, subir não Você vai subir Ui Tá aí Não Vai, vai, vai É pra gente não demorar, né Senão você não vai subir Vai Vai, deixa eu ver se sobe Vai Sobe, sobe Sobe na minha cabecinha Começa a subir Eu tenho uma ideia Por quê? Eu quero ter Estar alguma vez Hum, que legal O que que é isso? Vai Sobe Sobe Olha, então eu vou subir Não, não, não Mas eu não tô conseguindo Subir direito Gente Vai, sobe Sobe, sobe Ela subiu Ela subiu Ela subiu Olha ali o que ela tá fazendo Gente, ela tá Tentando rodar ali Negócio Ei Consegui Agora Tem que subir Minha vez de volta Vai, pula Não, minha vez de volta Não Não, vamos Se você subir Tá tudo bem Vai, vai, vai Vai, sobe Sobe na cabecinha Pula Não tô conseguindo Não Não é assim Não Bora Tchau Foi isso Tchau Desculpe Desculpe Não Tchau Vai ficar aí sozinho Tchau Eu consegui montar Você sabe, né Não tá falando nada Olha, fala que era pra subir Não deu certo pra subir, gente O lázinho Não deu certo Não desculpe Tá vindo mais gente Olha que tá vindo mais gente Eu vou ajudar Eu tô aqui apertando os botões Eu também quero Tô ajudando aqui, ó Tá Pessoa que precisa subir Tá aqui, ó Não, mas ajuda, por favor Todo mundo Vai Sobe Uhul Sobe Subi Vai Vem Super alto Super alto E agora? Aqui não Por quê? Não, eu vou subir nas suas cabeças Sua cabeça Subi Ah, eu não preciso Pronto, pessoal Vamos Pronto Vem, queridinha Vem Pronto Subi Subi Eu vou chorar Agora ele tá tudo no final Desculpa Por quê? Foi por causa de mim Vou cair de volta Eu não quero mais Sim Tem uma pessoa lá embaixo Coitada Eu vou ajudar Ah, daí vai o Subi Para ajudar Vamos Você tem que subir Aqui, ó Tá, e depois Me deixa aqui, né? Obrigada Querida, vai Me ajuda Calma aí Que é bom Aqui, ó Super alto Uhul Vai, agora o pessoal Ajuda aqui, tá bom? Bora Pra ajudar Aqui é pra ajudar Seja aqui um super alto Seja aqui um super alto É, é hoje Minha super É, é hoje Eu caí Vai, menina Ajuda a pessoa Eu caí, eu caí Meu Deus Isso tem que cada vez ajudar Não, mas eu não tô nesse aí Não, tô nesse aqui Não, tô no outro Conseguiu? Com a cena É esse? Com a cena Vai deixar a pessoa subir Pessoas Bora, pessoa Sobe Sobe Tô botando aqui O botãozinho 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 Vai, menininho Bota aí o botãozinho Nossa, menininho Botãozinho É o menininho Botãozinho Yeah We're here Super held Yeah Helga We're here Super held Yeah Yeah Está vendida Pronto Quê? Tá, então Ô, gente Eu acho Que depois a gente vai fazer tudo Porque agora não vai dar muito certo Pra esse vídeo não ficar muito longo Muito longo Muito longo A gente vai acabar agora É, então Beijinhos, coração Fui Até o próximo vídeo Tchau Ó, essa escada é difícil de subir Tchau